Olá, a NBR está no aeroporto Santos do NON, no Rio de Janeiro, que integra a operação aérea do governo federal voltada para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. A Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República divulgou um levantamento que apresenta a estimativa de movimentação por hora e por dia dos 10 principais terminais aéreos envolvidos no evento. O estudo mostrou que os dias 5, 15 e 22 de agosto devem ser os mais movimentados, com uma circulação total de cerca de 400 mil pessoas em cada um desses dias. O dia de maior movimento deve ser 22 de agosto, que é o dia seguinte ao encerramento dos Jogos, quando muitas pessoas deverão estar deixando o Rio de Janeiro. O público total de passageiros que devem circular pelos aeroportos brasileiros durante os Jogos chega a um milhão de pessoas. Mais informações sobre a preparação para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos nas nossas redes sociais e na nossa programação. Do Rio de Janeiro, Carolina Rocha.